E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um gameplay com o pessoal do Joga na Janta. Eu, Carlos Couto e Eduardo Felipe jogamos uma partida de Carcassoni, Caçadores e Coletores. Que acabou de chegar no Brasil pela DV. É do designer Klaus Hugen... Verde. Cabe de 2 a 5 jogadores e cada partida vai levar ali 45 minutos. Como você já percebeu no nome, esse jogo é um spin-off do Carcassoni tradicional. É naquela mesma pegada de dominó moderno, mas com umas formas de pontuar diferentes bem interessantes. Em breve vai ter review dele aqui no canal com as explicações de regras. Por enquanto você curte esse gameplay que ficou bem maneiro e que já dá pra você ter uma ideia de como o jogo funciona. Mas antes disso deixa eu te lembrar uma coisa. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá no PicPay e procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos 3 planos que você já está ajudando a gente absurdamente. E participando do sorteio de jogos mensalmente. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores recorrentes. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual irado pra Bahia de Guarabara. Vende Magic, vende Board Game, vende tudo e vende online. Então você pode comprar no site deles que eles despacham pra todo o Brasil. A Turos, que faz a bolseirada que eu sortei pros apoiadores, camisa, porta dada de couro, caneca, um monte de coisa legal relacionadas a jogos de tabuleiro. E a Gurira 3D, que imprime componentes customizados pro seu jogo de tabuleiro ficar bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E antes de começar o gameplay, eu quero te lembrar que esse vídeo é um recorte das nossas lives lá na plataforma roxinha. A gente faz live todos os dias sobre os jogos de tabuleiro, sobre um monte de coisa. Cola lá, segue o Aftermath, se tiver um Amazon Prime, escorrega a inscrição que ajuda a gente absurdamente. Beijo, forte abraço, se você for novo por aqui, já se inscreva pra fortalecer, curte o gameplay. Até mais! Vou lá botar minha peça. Boa noite, a Carpe Neri, tudo bom? E o Romulo botou? Cacá guarda uma papelada bizarra em casa também. Meu nome é Romulo, eu sou fiscal de bagulho dos outros. E Romulo, olha só, o Toyão vai tocar na tua casa aí pra ver se tu deixou o dízimo, hein? Eita, cruzão, né, Floreno? O Romulo tinha que vir fazer a auditoria do jogo, pô. Tu botou aquele azulzinho no Rio pro Rio pontuar pra você como maior? Não, não. Nesse momento ele tá valendo como estrada. Se quando eu fechar ele, e ele fecha com dois laguinhos, por exemplo, se eu colocar um laguinho aqui no final dele, ele vai, eu vou pontuar um ponto pra cada tile, mais um ponto pra cada peixe. Uhum. Tá? Tá. O lance do, do, de pontuar no final do jogo é com uma cabaninha. Se eu colocar agora em algum momento, eu vou tentar encher de peixe pra no final ganhar mais pontos. Entendi, né. O, o Carpinelli botou, Cacá é gente boníssima, ainda não tive o prazer de conversar pessoalmente. Cara, não peça essas coisas não, cara, você pode ser, você pode se arrepender. Mas já botou, pô, é engraçado que não está, não está notificando a Twitch desde ontem, as pessoas que estão virando sub. Que bizarro. Não apareceu, não apareceu no dia seguinte só. É, mas não notificou aqui pra mim que tu virou, Cacá é, não apareceu como notificação. Verdade, Felipe. O meu passou, não sei lá. Beleza, então eu vou botar aqui, qual é a vantagem de botar meeple no campo? É a mesma do normal? É a mesma do normal. Só que você... Ah, uma coisa... É, vamos lá. A partir do jogo, no final do jogo, os lugares incompletos não contam como carcaçona normal. Ah, isso é verdade. Então vamos lá, esse lugar que você colocou, por exemplo, ele já vem com um tigre. Então lembra de não colocar nenhum servo nessa... Nessa parada aí, beleza, tá tranquilo. Você está ganhando dois pontos nessa tua planície, você está ganhando dois pontos pelo auroque lá. Beleza, beleza. Tá? Tá bom. Ah, o mamute vale três, cada mamute vale três, cada auroque vale dois, cada servo vale um. Ok. Vamos lá, vamos lá, vou colocar aqui. Vou pegar uns pontinhos só porque... Um pontinho... Floresta é como se fosse o castelo, né? Isso aí. Caralho, o pato branco. O pessoal está só na remalandragem da floresta. Essa minha floresta aqui, eu tenho dois menires, mas não adianta. Posso ter 500 menires e quando eu fechar eu vou ganhar uma ficha de menir só. Tá bom. É isso. Se eu botar aqui, só vai melhorar a floresta do maluco lá. Só o dono da floresta com menir que pega o tal especial, né? Isso aí. Não é o Amazônia não, Carpinelli. É o Caçadores e Coletores. Se estiver empatado, se não me engano, os dois pegam também. Eu não sei se você estava aqui no mundo passado, mas nós já fizemos um unboxing dele. Qual é a diferença de botar a cabana? Ah, a cabana é só no final do Rio, né? A cabana é só no final do jogo. No final do Rio. No final do Rio. É. Não, final do jogo. Você só vai pontuar a cabana no final do jogo. Mas você coloca ela no final do Rio. Não, você coloca num tile de Rio. Ele agora está contando para o Edu três peixes. Ele vai contar três pontos no final do jogo. Entendi. Se ninguém roubar esse Rio cheio de peixe dele, esse Rio, porra. Esse Rio Jordão dele aí, porra, não dá para ficar... De bobeirinha, não. De bobeirinha, não. Estou te dando um bicho, porra. Eu gosto desse carcaçone pra caralho. Ué, mas que maneiro, né? Quem joga ele demais é o Posadas. Que coisa das antigas, né? Não, não precisa ter o carcaçone normal, não, Carpinelli. É só chegar e ser feliz. Ó, eu fechei aqui meu terreninho. Com o Menir. Com o Menir, não. É nem questão de ser pacífico, não, Rafa. É de não saber jogar mesmo. E aí eu vou ganhar o Menir. Entendi. Vou ver? Vou ganhar o Menir? Ah, ganhei meu Menir. Beleza. Show de bola. Aí eu vou colocar ele num lugar legal. O Tile de peça que tu pega tu já põe? Peraí. Não, eu tô pensando. Eu tenho que colocar a peça nova. A peça que chegou agora. Ela chegou agora num momento que eu não consigo ficar. Acho que ela tem pra mim. Vamos lá. Entendi. Vou dar aquela aqui. Com o vídeo de colocação. E aí eu coloco. Ó, você agora fechou uma floresta com o Menir. Aí vai aparecer a parada pra você. Quando aparece lá em cima, se eu fizer alguma dúvida, eu te dou. Se eu botar nenhum aldeão, ele pula pra cabana, não é isso? Você pode não colocar nem aldeão, nem cabana. Não, mas eu queria botar um aldeão. Agora que eu ganhei o tio, eu preciso que eu te botar. Ó, essa peça aqui é a que eu te falei. Ela vem com esse palanquezinho no rio. No final do jogo, ela vai te dar um ponto a mais pra cada trecho de rio que você tiver um... Um carinha. Aquele teu carinha lá em cima, tu botou no rio, né? Não botou no campo, não, né? Esse cara que tá aqui do lado da... Tô azulzinho no rio ali. Ele tá no rio. Tá no rio. Esse palanquezinho, desculpa, não é no final do jogo, não. Não, é no correr do rio. Tá, aí o que eu faço agora? Eu boto ele no palanque pra fazer que o rio é meu. Vai ter três posições pra colocar. Ou nessa sequênciazinha que já tem dois peixes. Uhum. Ou numa sequência com um peixe ou numa sequência... Vale mais a pena colocar aqui embaixo. Colocar a cabana embaixo, não é isso? É, coloca a cabana que você já vai ter três peixes pro final do jogo. Isso aí, isso aí. Agora eu sei o que eu posso sacanhar o jantar. O Rango tá perguntando se o historiador que tá aqui entre a gente podia comentar a vida dos caçadores-coletores. Eu posso até, assim, embora a pré-história não faça parte da história, mas eu posso comentar. Porque se fizesse parte da história, não era o melhor a pré, né? Era a história. Exatamente. Mas eu posso, posso. Eu tô falando assim pra zoar o bom, mano. Eu não sou grosso com os amigos. Eu não sou grosso com os amigos. Eu sou suave. Esse menino é o seguinte. Essa peça do menino é o seguinte. Onde você vai colocar, você vai ganhar automaticamente os pontos de todos os bichos que ele circundar. Tipo o Monastério. Só que eles vão ser capturados. Eles não vão contar pro final do jogo. Entendi. Ah, uma coisa importante. Se você, por um acaso, fechasse uma outra floresta com o menhir, você não ia ter uma outra jogada, tá? Você ia perder... Sim, sim, sim. Tem uma coisa que é uma coisa que tem. O coral. coral aí pra tu, hein, cara? Ah, é na hora, olha. Na hora. Depois que fecha, né? A hora. Olha, olha... 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 Respondendo. Ao Rômulo. O... Ele vai colher, ele é coletor porque ele vai colher frutos. Que bom. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Se eu botar o animal agora em volta, ele come também? Ou é só na hora que entra o tile? É só na hora que entra o tile, né? Não, o animal é só no final do jogo. Não, não, não. O tile que o Edu botou, que come geral em volta agora, que ele marcou ali. Ele vai pegar, se eu botar um bicho agora ali do lado? Acho que não. Vamos testar, vamos testar. Eu acho que é só na hora. É, não, é só na hora. E o caminho de pedra também, ah não, é o cão. E o que está deitado é obviamente o caçador, né? Isso aí é o... Trazer a informação aqui, como diz o Renan. Informação? Trazer a informação aqui. Esse que você... Esse daí agora, com essa boca, que parece uma boca, o que ele vai te render? Ele vai te render dois pontos adicionais Não, desculpa. É a mesma coisa, vai comer os bichos. Tá, 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 tá. Vai comer os bichos, Kaka. É o mesmo tile. É, mas esse... Isso não tem os carinhas, né? É, ele não tem os carinhas, então ele é só para o final do jogo. Ele é um... Ele só vale para o final do jogo. O outro vale agora e o outro vale só para o final do jogo. Ah, sabia que era a diferença. Para mim era só estético a diferença. É que os carinhas estão lá, eles pegam agora o... As criaturinhas. Continuando aí. Essa é uma... É um período... Embora não faça parte da história, é um período extremamente importante aí para os seres humanos. Não, mano. A gente veio da costela. A cidade... A foresta dos outros. Vai cuidar da tua vida, ô pre-histórico. Pode não. Pode roler dos outros no pre-histórico não, rapaz. Arranchei das palhaçadas, meu amigo Fabrício. Vocês estão muito sensíveis. Cara, eu estou foda. Eu anotei um papel com coisas que eu devia fazer hoje. Eu esqueci de fazer tudo. Eu fiz um monte de outra coisa, mas o que eu tinha que fazer hoje eu não fiz. Excelente. Totalmente excelente. Hoje foi foda. Maluco, fazer um monte de coisa e com o calor que está... Eu tomei três banhos hoje de bobeira. Eu tomei três vezes em barra d'água gelada. Porque não dá, mano. Não dá, mano. Ih, já existe uma cabana no sistema fluvial, então não pode repetir, né? Não. Você pode colocar o maluquinho e pegar os pontinhos ali. Você vai ganhar um, dois, três, quatro, cinco pontos. Se eu botar o maluquinho, né? É. Coloca, pega cinco pontos, volta e já... Ah, ele já vai voltar, né? Tá certo, né? Tá certo. Eu pensei que ele não fosse voltar, beleza. Tá certo. É porque o Rio fechou. Tá certo, tá certo. Meu melhor é ficar sem cara. Tô ferrado aqui. Não consigo, eu te peço pra fechar o meu... O meu jogo. Sierra West? Acho que tu já jogou, não já jogou, Kaká? O que ele jogou foi o... Sierra West? O que ele jogou foi aquele... Foi o Montana. Eu joguei o Sierra West. Já jogou o Sierra West, Eduardo? Joguei. O Carpinelli tá perguntando aqui no chat o que que achou. Eu gostei do jogo. Eu gostei do jogo. Só que ele é assim, ele tem muito... Ele tem um monte de possibilidades de jogo diferente. Ele tem um modo básico, tem uma campanha, tem várias coisas assim. É um bom jogo, cara. Só que é aquela coisa. É um jogo que dá trabalho de tu jogar. Eu acho que ele é muita... Muita coisa pra pouco jogo. Exatamente. Muita coisa pra pouco jogo, exatamente. Jogou eu, o Zombie e o Zé. Eu acho que foi o Zé. Zombie e Zé. O Zombie e Zé. Tu ia falar, para da barriga, fala. Eu ia perguntar se foi depois da invasão do Capitólio. Não, foi antes da invasão do Capitólio. Posso ir? Eu já até pentei me perder aqui, emocionante. Se isso não vale a porra nenhuma. Mas não quis ganhar uns pontinhos pelo Rio, não? E eu ganhava, né? Dei mole. Eu esqueci. Cinco pontinhos. Agora que eu entendi a invasão do Capitólio. Você emocionou. Caraca, tá abrindo um ventinho agora que eu acho que vai cair a chuvinha daqui a pouco. Hã? Não tenho a menor sombra de dúvida, meu brother. Contava com uma chuvinha nas costas? Não vai ficar de pra baixo. Mas seria viver o melhor dos mundos, né? Mas seria viver o melhor dos mundos, né? Já tá caindo o mundo em Nova Iguaçu, ó. O Rafa mandou. Caralho. Eu tava na varanda agora, curtindo ali o visualzinho, sentadinho, tranquilinho. Tava só vendo e só a chapa esquentando. Será que é isso, seu bicho? Vou começar a recuperar meus meeplezinhos. Minhas meeplezinhas tudo jogadas pelo tabuleiro. Uhum. Vou pegar um aqui. Porra, mano. Agora eu vou pegar um menhir. O menhir tem. Na glória tá calurado. Na glória tá abafado. Não tá calurado, tá abafado, né? Tá. Plantação. Que? Nossa. Nossa. Dos pontos, olha só. Caralho, a gente baixou. Já que vai roubar a floresta, põe lá logo, porra. Ah, não. Tu tá com o Rio, né? Ah, já tem. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. Que maneiro. Que maneiro também você colocar peça pra fechar esse Rio. Por exemplo, o Rio do Edu tá com uma saída só. Se você fechar ele não cresce mais pro restante do jogo, sabe? Entendi. E aí a cabaninha dele fica meio morta ali. Vai ficar só com aqueles 4 pontos, 5 pontinhos, 6 pontinhos. Então essas sacadas que esse jogo tem que são bem legais. Me anda aqui. Tranquilo. Tá. Tá. O Tag Utopia tem mais opções, mas porra, essa facilidade do BGEado, as coisas se resolverem. Porra, é outra parada, né? É outra parada. A cabana só vai voltar no final do jogo, né? É, ela vai ficar... Você já gastou as suas duas... Você já gastou duas cabanas. Não pode pôr. Já tem. Ó, esse Rio todo boladão aí. Não gostou? Tá ficando apetitoso. Fala, Vicentola. Tudo bom, brother? Vicentinho, a gente vai ter que arrumar tempo pra duas paradas. Pra Red Red... Red Redemption Online e o Tom Clancy e o Revolts 6. E eu tô esperando o nego jogar e sou eu. Porra, cara. Que parceiro. Porra. Não vem de garfo que eu judia de sopa. Bora, Edu. Vamos crescer esse riso junto. Agora. É isso. Jogo cooperativo. Entendi. Vamos botar peixe no nosso Rio, Edu. Ainda botei de quebra um... Um tigre comendo um... Um cervo aqui. O cervo que tava lá dando mole no pasto do meu amigo Edu. Esse foda é me sentindo arrumar tempo pra estudo. Outro rio que tá ficando bonito pra caramba também, do Fabrício. Que cheio. Esse rio, esse rio assim é que são bonitos de pegar. Hashtag chora. Foi rápido e foi bom. E aí, Edu, curte o cosinho. O que... Espera pra ela fechar logo, eu quero ir embora. Mas eu deixo o rio na boca, pô. Ih, mano, não fechou não? Não, fechou não. Ih, me fudiu. Ah, ele vem pra baixo. Garotei. Garotei, mas... Caralho, garotei. O que é o rio, Edu? Bora lá, Edu. Juntos agora. Fala, Nick. Tudo bom? Mas eu vou que eu não peguei do código também. É o rei do rio, Vick. Ó, vamo que vamo. É o rei do rio. Caraca, eu pensei que ia botar o Tayo Boladão. Me quebrou. Me quebrou. Você é recorrente no BoardD, né? Aquela que eu me senti agora é o... O robozinho que tá lá direto. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu sou sócio. Minoritário do BoardD. Você é recorrente no BoardD. Eu tenho sócio de participar. Caraca, eu sou recorrente. Sou eu mesmo, cara. Sou eu que tô lá, sempre colaborando. Boa noite, Map. Tudo bom, brother? Aqui fecha, né? Fecha. Ó, galera. Vocês que fiquem de olho... Caralho, como é que não fechou? Aproveita que o Fabrício tá jogando aí, ó. Vocês não se esqueçam de renovar seu Subway. É, seu Subway. É seu Subway. Sanduíche do Subway. Ah, beleza. 30 centímetros. Aí tu pede pra cortar, pra comer um agora e comer um mais tarde. Daqui a duas horas eu tô comendo um segundo. Porra. Cara, a internet tá na moral. Os dois na hora do almoço mesmo. Que se fosse. Maluco, aí, contar uma história triste. Eu, quando eu dei aula em Maceió... Quando eu dei aula em Maceió, o voo era um voo muito ingrato. O voo era, tipo, 1h10 da tarde. Era o único voo direto pro Rio de Janeiro. Ou era um voo pra Brasília, 1h30. Ou seja, de qualquer maneira, eu não tinha como almoçar no hotel antes de... Tinha que almoçar no aeroporto sempre. E, sim, tinha restaurante no aeroporto de Maceió, mas tinha um Subway, né? Que deixa aquele cheiro maldito. Então, eu dei aula em Maceió, ah, 5 finais de semana. No ano. Eu comi no Subway todas essas paradas. Na terceira vez, maluco. Quando o cara falou, aperte o cinto, nós iremos decolar. Começou a revolução por minuto dentro do meu corpo. É hoje que eu vou experimentar a cagada, a atriz do meu pé de altura. Fala, Neiva, querida. Neiva, estamos jogando o Carcaçone, Caçadores e Coletores. Neiva é finalista do Brasileiro de Carcaçone, só digo isso. Opa! E isso, hein? Temos uma profissional aqui. Temos uma profissional de Carcaçone, representante de Paraná. Paraná, né? Pelo Paraná ou pra Santa Catarina, que foi pelo Paraná. Gosto muito de Carcaçone, cara. Adoro esse jogo. É, eu devo gostar também, porque eu tô com 19. Aí, Padrinho. Moral, aí pra tu, hein? Eu tô 31, pô. Não é que eu fechei ali pra pegar meu token de volta? Meu boneco de volta, hein? Não tinha jeito, acabei fechando a floresta. Caraca, deu uma porrada de ponta pro maluco. Eu tinha um token perdido ali, cara. E tu deu mole também, podia ter posto a cabana. Caraca, Edu. Pô, tem que ficar auditando o jogo dos outros. Tu é frágil pra pegar o caralho. Aqui é meia. Se tu olhar ali nessa floresta ali, vai ter um... Leão de Judá, meu. Vai ter uma riscada na pedra, um L com um leão desenhado. Naquele meleiro ali. Com a plaquinha, bem-vindo aos Lions Clubs do Brasil, né? Jaraguá do Sul, Santa Catarina, isso aí. Então, ela foi por Santa Catarina, pra final. Carcaçone é só amor. Ainda não joguei o Caçadores e Coletores. Ainda juntou a primeira vez. E, geralmente, eu dei mole. Eu podia ter me chamado. Eu podia ter botado lá no grupo pra jogar com a gente. Eu sou fã pra caralho, assim. Depois do The Castle, pra mim, é o melhor. The Castle é foda porque ele não é... Ele é do Nizia. Ele tá out of print. Cara, e não parece que eles vão relançar. Porque esses aqui, por exemplo, foi relançamento, né? Uhum. Uma parada que é boa, também vocês entenderam, chat. A Big Box vale a pena? Deixa eu te explicar uma parada, cara. A Big Box, se eu não me engano, é o jogo básico com as expansões. Não é com essas paradas aqui. Isso que a gente tá jogando é spin-off. Que tem o Star Wars, tem o Amazonas, tem o Castles. E tem esse Caçadores e Coletores que a Devi lançou aqui. Esses são spin-offs. São jogos à parte mesmo. Que tu compra e vai jogar sozinho. Deixa esse spin-off hoje ali. Ah, Freak Champ. O Danilo tá perguntando se vai lá pegar o Amazonas. O Cacá recebeu o Amazonas e achou bem legal, cara. Eu achei bem legal. Né, Cacá? Eu gostei pra caramba. Curti bastante o Amazonas. Hoje eu colocaria ele como o top 3 dos spin-offs. Os spin-offs, né? Dos spin-offs. Top 3 dos spin-offs. Dos spin-offs. O Star Wars que eu nunca joguei. Eu nunca joguei também. Mas alguém no Instagram me falou que era ruim. Falei, nem perde tempo com ele. Falei, opa, então tá bom. Então não perco. Então não perdo. Perdo tempo com ele. Não, eu tenho o Carcassoni ainda? Cara, é sempre bom ter um Carcassoni. Eu tive o meu primeiro agora, que foi esse Caçadores e Coletores. que a Devy mandou. Eu tenho o Amazonas, eu tenho o Safari, eu tenho o The Castle e tenho o Base com a porrada de expansão. O Base com a Prades and Builders e a Inzen Catedras é muito bom. Essas duas expansões são muito boas, cara. Muito boas, cara. Muito boas. Eu acho que eu só joguei a torre. Se eu não me engano. E tem a mais zoada de todas e a... A mais zoada da Catapult, né? Qual? Da Catapulta. A da Catapulta é zoada pra caralho. É muito zoada. Vamos lá, vamos botar um... O Minirco. O Minirco. Qual o Minirco que a gente recebeu? O Kaká tá mandando o Nunes hoje, né? Lê o jogo antes, a regra antes de como. Cara, não, esse jogo... Esse eu não vou nem tentar dizer que não. Esse eu joguei pelo menos umas 300 vezes no BSW. Ah, entendi. Porque eu joguei até conseguir ganhar do Boussard. Ah, e você jogou bastante. O Wesley mandou aqui, ó. Eu tenho base, mas o Abadia e Al-Kaide, mais os Estalagens e Catedrais. Maneiro. Estalagens e Catedrais é bom. É, são exatamente os Estalagens. Inze Catedrals e Trades and Builders. Isso aí. Quer dizer, o outro era o do Al-Kaides, eu não tenho, não. A Neiva colocou... O Princesa e o Dragão. O Princesa e o Dragão. A Neiva botou aqui que tem o Star Wars, Carcassone e Gosta. Tem um sistema de batalha com os dados que é muito divertido. Ele fica mais caóticozinho, né? Mas fica bom em 400 pessoas. Maneiro. O Carpinelli falou, não tenho nenhum. Pô, um abraço, cara. Tite abraço. Começo pelo Base. Cara, qualquer um desses bases. Pode ser o Carcassone Base, pode ser o Amazonas, pode ser o Caçadores e Coletores. Ah, o Wesley falou, ele optou por comprar outro jogo ao invés de mais expansões. Isso aí. Quando eu peguei as expansões, eu peguei lá fora. E ainda num preço bom lá fora. Porque o meu base é o da Grow ainda, daquela caixa grande. Entendi. Domínio de Carcassone. Com a caixa do Mortal Kombat. Foram os primeiros modernos vindo para o Brasil pela Devia. Foi o Carcassone, que era Domínios de Carcassone. Aquele... O Catan de Madeira. Com as pecinhas de madeira. Aquele do Inferno de Dante. Se lembra disso? Eu esqueci qual o nome desse jogo do Inferno de Dante. o Battletech e aquele Legions of Steel, que era de miniatura, sabe qual é? Não, não. Legions of Steel, cara. Se lembra, eles vendiam na gibiteria, barba da magia. Caraca, mano. Eu ficava babando em cima da parada. Porra, eu te amo na primeira semana. Vai, vai lançar. A Devia agora é a nova parceira da Queen's Game no Brasil. Mas não existe nada certo, não, Carpilene. Ah, qual jogo vai lançar? Isso depende muito. Sempre que uma editora pega jogos de uma outra editora lá fora, é muita conversa, cara. É muito lobby. Às vezes tem em troca de jogo, ah, esse jogo tá encalhado aqui, traz esse jogo. Não é bem assim que funciona a parada, tipo assim, ah, não, beleza. É parceiro, vou trazer todos esses jogos. Não é. Infelizmente, não é. Rising Sun, algumas vezes. Bastante, inclusive. Bom demais. Rising Sun, bom demais, gosto muito. Já sou eu de novo? Uhum. Cara, que o Eduardo me fortaleceu botando ali em cima a parada. Eu achei que eu tinha boneco, mas não tinha mais boneco. O Eduardo fez mais ponto pra você do que você mesmo. Pô, eu achei que eu tinha mais boneco pra botar ali no rio, mas não tinha mais. Aí já era. É, cada um tem mais uma peça e acaba o jogo. Eita, vale a pena. Olha, um Henrique falando aqui, gosta pra caralho do Rising Sun. É, Rising Sun não. Henrique é bem fanboy mesmo. Henrique, já que tu tá aí de bobeira, escreve os resultados dos jogos de ontem que eu não marquei, por favor, do Anáquilo. Comenta lá no nosso rio, Edu. Aproveita aí tua peça. Fala, gente, Zorzi. Boa noite, meu pai. Boa noite. Bem-vindo. Pô, essa aqui, essa minha peça só pode ter uma cabana pro rio, né? Sim, sim. O sistema de rio, né? Eu morri com uma cabana e você vai morrer com, pelo menos, uma também. Porra, mandou. Lux no BGA, boa. Pô, Lux era bom demais. Eu topo. Vamos, vamos depois daqui? Bora. Bora, Edu. Não, não vai dar pra mim. Vou. E... Vai, vai, parado. Não vai rolar. Então, ó, quem aí no chat tiver afim de jogar um luxo, entra no Discord aí. Totopa, show, Carpinelli. Digita exclamação Discord, se tu não tiver Discord do Aftermath ainda. Espera na sala 1 de jogo. Ó, Fabrício, te dá uma bizu. Essa tua peça aí não vai te adiantar de muita coisa. Põe o bizão onde tá o deitadinho teu maluquinho. E aí você ganha pelo menos os dois pontos do... Sim, sim, vale a pena. É mesmo? Sim, porque o rio incompleto ele não vale nada no final do jogo. Só que nesse tile você tem dois pontos do bizão. Entendi. Você tem lá o teu farmer deitadinho ali. Isso aí. Deixa eu... Debala. E agora vai contar pontos por não sei o que lá. Ó, ele vai tirar os... os maluquinhos que estavam em pé. Que não contam pra nada. Bando de... funcionário público. Tudo... Tudo como é que chama? Jabuticaba, né? Tudo jabuticaba. E agora começam os pontos das fazendas. Não ganha muito ponto agora. Ó, Edu bagunçando grilo invadindo a live, hein? Ué, seu grilo. Eita, seu grilo. Fala aí, galera. Fala, meu... E aí, vamos jogar o luxo? Grilo. E aí, o grilo... O grilo deixou de ser falante. Tô aqui, galera. Ouve aí, pô. O mais luxuroso que existe, cara. Foi merda essa. Essa foi bem merda. Muito. Essa foi muito ruim mesmo. Esse jogo é um luxo, né? Esse jogo é um luxo, né? Melhor. É melhor. É melhor, melhor. Eu diria que é menos pior, né? E me adiciona, Carpinelli. Me adiciona no... No board da arena. É... Fabrício e o aftermatch. Que eu já te adiciono na partida. Caraca, o Edu e o... Ah, não. O Fabrício tinha mais um coisinho lá em cima. Caralho, sente nojo, o Kaká. Sente nojo, o Kaká.